Em 2011, o Brasil teve a sua primeira presidenta na história. Navegando na popularidade de Lula, Dilma foi eleita e depois reeleita, mantendo os projetos do seu antecessor e ainda criando novos programas sociais. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Dilma assumiu em janeiro de 2011 e teve como principais bandeiras manter os programas sociais do governo Lula, como por exemplo Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Logo de início, ela também lança o PAC-2, que era um programa de aceleração ao crescimento, investindo forte em infraestrutura. Teve também o Mais Médicos, que foi positivo, mas gerou uma certa polêmica. O programa levava médicos para regiões que tinham dificuldades na contratação e eram pagos essa partida, então, pelo governo federal. Inicialmente, as vagas seriam preenchidas por médicos brasileiros, depois para médicos que estavam no exterior e, por fim, foram trazidos médicos cubanos para cá, o que foi o centro das polêmicas. Tivemos também o PRONAF, um programa de fortalecimento à agricultura familiar, e também o PRONATEC, que criava e aumentava a oferta de ensino técnico no Brasil. No ensino superior, foi ampliado o FIES, que financiava os estudos nessas universidades particulares. Ao todo, foram mais de 2 milhões de beneficiados apenas no governo Dilma. Dilma também criou 18 universidades, ampliando o número de matrículas de mais de 500 mil para 900 mil no fim do seu mandato. O Brasil seguia em crescimento e se levasse em consideração a crise econômica que odiava todo mundo. Era, então, o protagonista de diversas discussões, capas de revistas econômicas, chegando ao ponto de Dilma fazer um pronunciamento exigindo que o banco reduzisse os juros devido à alta confiabilidade do momento brasileiro. Coincidência ou não, estoura, neste mesmo período, diversas manifestações pelo Brasil, inicialmente tendo como reclamação o aumento do preço das passagens das grandes cidades. Ou seja, uma medida das prefeituras acabou tendo consequência no governo federal, Aumentando a coincidência, surge nesse período diversos grupos políticos no Facebook e mais se dizendo apolíticos. Coincidência ou não, esses mesmos grupos que organizaram essas manifestações hoje são deputados eleitos por partidos de direita. Foi também em 2013 que estoura o escândalo de espionagem de Barack Obama. Nesse escândalo ficava comprovado que o presidente dos Estados Unidos tinha acesso a conversas de alto escalão do governo brasileiro, especialmente relacionadas ao pré-sal e a Petrobras. Só que ainda assim, Dilma consegue ser eleita e em dezembro de 2014 chega a menor taxa de desemprego da história do Brasil de apenas 4,5%. Era uma taxa que chegava a ser inferior até mesmo a dos Estados Unidos e de grandes potências da Europa. Só que assim como Lula, Dilma enfrenta fortes acusações de corrupção, dessa vez voltadas a contratos da Petrobras, na qual o Partido dos Trabalhadores recebia Caixa 2. Com isso, passa a enfrentar forte resistência tanto no Congresso quanto nos veículos de comunicação. Vivendo essa situação, tendo dificuldade de aprovar pauta, inclusive ter o seu orçamento aprovado no Congresso, Dilma começa então a ceder e aprovar decisões pedidas por políticos de direita, como por exemplo, diversos cortes em programas sociais. Só que nada disso adiantou e tendo como represália a posição do partido de votar pela cassação de Eduardo Cunha, Dilma acaba então enfrentando um golpe político. No golpe, a acusação era de pedaladas fiscais, na qual ela teria antecipado receitas para continuar fazendo os pagamentos de programas sociais. Acontece que em nenhum momento do julgamento feito no Congresso, levou-se em consideração realmente as pedaladas fiscais e muito menos se ocorreu dolo. Todas as decisões foram tomadas apenas a interesses próprios, financiados por empresas que apoiavam a candidatura de Eduardo Cunha, como foram revelados em escutas, e também a interesses de políticos que acreditavam que, finalmente tirando o PT, acabariam as investigações de corrupção. Enquanto todo esse processo ocorria, a situação econômica do Brasil acabava piorando. O país entrava em recessão e o desemprego saltava de 4,5% para 10%. Em um processo totalmente político, Dilma é afastada em abril de 2016 e derrubada definitivamente em agosto de 2016, mais uma vez, em um golpe civil, um golpe político, no qual os setores queriam alternância de poder que não haviam conseguido numa eleição democrática, quando Aécio foi derrubado por Dilma. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Não tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!